Aí turma, aí ó, estamos chegando aqui em Sabará, aqui ó, estrada central do Brasil construiu praticamente entre 1908 e 1909, que é a estação de 1910 para 1911. O trem passava aqui ó, aí ó, pegou uma ponte rodoviária, fazendo um registro aqui que a gente está chegando aqui na estação ferroviária de Sabará, né, que eu vou ter que fazer uma manobra, manobra não, aqui ó, onde é essas ruínas aqui ó, onde é as ruínas aqui ó, aqui é a estação de Sabará aqui ó, infelizmente, está até lá, a propriedade da Enid, nós vamos lá, vou encostar o carro ali, aí eu faço o vídeo de lá, valeu? Vamos que vamos aí, daqui a pouco chegou, aqui. Aí voltamos o vídeo, né, ó, aí tem um pontilhão ali ó, passei por ele agora, vocês viram no vídeo, aqui era a estação de Sabará ó, provável aqui ó, ser um grande pátio, a central do Brasil aqui inaugura em 13 de 2 de 1891, olha pra você ver como é a situação, né, estação, uma das estações mais antigas, olha aí ó, esse aqui era o pátio, umas ruínas aí ó, ali também ó, restos de plataforma, porque saiu o ramal, tanto da estrada de ferro central do Brasil, com a linha da Vitória Minas, que foi retificada, entendeu? E como o pátio de Sabará sofreu tantas modificações nos traçados e prédios, que hoje o pátio original dessa estação aqui, está tudo modificado. A estação original, ela foi demolida, entendeu? A estação original foi demolida, e se eu não me engano foi demolida em 1970, então isso aqui, está tudo modificado, aí porque ó, se você ver, o pontilhão está ali, aí aqui era leito também, e saiu outro ramal lá ó, entendeu? Ali ó, o corte de pedra dá pra ver ó, pelo corte de pedra dá. Então, totalmente modificado o local, diferente do pátio que foi erguida a estação a outrora, né, a outrora antigamente. Aí o que que acontece nessa brincadeira aí, que a gente está vendo essa, o estilo rifeza, né, bem feiosa, né, bem estilo rifeza. Eu vou entrar lá dentro, sabe que eu sou corajoso, eu entro em qualquer estação, sabe, mas mais uma visita aí, propriedade de Nietzsche, está até um número ali ó. Infelizmente, mais uma, né, se fosse lá no Vitória, lá onde a gente mora, dá cheio de noia morando aí dentro, infelizmente. Olha o tamanho dessa plataforma, cara, devido a monetização de uma outra linha da VM, em 96, esse traçado aqui foi edificado. Lembrando, essa daqui é a linha do centro, tá? Aí, o que que aconteceu? Deve a monetização da outra linha lá da VM, esse trecho serviu de acesso à Belgo-Mineira. Entendeu? Em 96, a Vale edificou a Belgo-Mineira, que era lá de João Molevardi. Como ela modernizou lá, João Molevardi, né, que é, não sei o nome da estação lá agora, no momento, que é tanta estação que a gente visitou hoje. Aí, acabou acontecendo isso aí. Então, galera, a gente vê, como é que eu posso dizer? A gente vê essa ruína que é, ó, isso aqui, ó. Ó, vou subir aqui, ó, espécie de plataforma. Olha só, estação é muito grande. Olha o leito da ferrovia ali, ó, plataformas, ó. Dá pra perceber, ó, que aqui passava um ramal, ó. Ó, saiu um ramal aqui, ó, o mais engraçado. Muita gente deve ter pegado o trem aqui, né? Aí, tem trilhos aqui, galera, aí, ó. Inclusive, alguns retorcedos, é a diferença, né? Espírito Santo e Rei, a galera já catava. Aí, ó, trilhos aqui, ó. Os TRs aí, ó. Alguns ainda originais, ó, ainda fincados. A linha, praticamente, tá aqui, ó. Esses retorcedos, tá aqui jogado. Aí, tá ali, uma placa. Aí, ó, e a estação aqui, ó. Infelizmente. Vou gravar lá dentro, que eu não tenho essa. Eu entro nessa porra e nós vamos entrar lá dentro agora. Lá dentro. Vamos encarar lá dentro. Bagulhinho lá dentro. Ó, ó, vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Provável ter sido o banheiro aqui, ó. Entendeu? Banheiro, né? Antigamente. Ó, locais entre... Né? Locais... Entra. Caralho, tá muito escuro, ué. Aí, tem uns pátios ali. Nós temos salas aqui, salas de operação. Deixa eu ver se eu consigo ligar a lanterna. Nessas horas era bom ligar a lanterna, mas não tem como. Ah, tá muito escuro. Caraca. Desgameira do... Do mocego. Bateu na minha testa. Olha aqui, outra plataforma também, ó. Aí, ó. Outra plataforma. Olha só. Passava lá onde a gente viu os trigos. E a outra plataforma que eu passava aqui, ó. A paquistação feia, hein? Puta que pariu. Desculpa o xingamento, mas... Que estaçãozinha feia é essa, da... A central do Brasil construiu... E a estil refesa, né? Aí, nós temos umas janelas aqui, ó. Isso aqui é a sala principal. A sala. A questão não é nem a gente encontrar. A questão é que, pelo amor de Deus, vocês imaginarem como está o Odô aqui. Vocês querem me matar, não é nem questão de coragem. Olha aí. À noite, vocês sabem o que pode ser usado isso aqui, né? Com certeza. Pelos vestígios. Ah, é a cidade pequena da Silva. Sim, cidade pequena. Tem tudo. Infelizmente, nós vivemos no Brasil. E lá o pontilhão. Olha lá. Pontilhão lá. Esqueci até de mim. Entendeu? Então, isso aqui... Imagina a época que era grande o sistema... O sistema... O sistema ferroviário aqui. Olha lá. Pontilhão está ali, ó. Ó. Aí vem a linha ali. Ia para lá. Provável uma para cá. Só que essa rampa está muito... E também, ó. Dá para ver ali, ó. Estilo pontilhão. De repente, aqui passavam aí. Ó. A linha vem aqui. Tufo. Olha o tamanho da plataforma. Caramba, muito alto. Olha aí. Olha só a distância do pé lá embaixo. Muito alto aqui, ó. Olha a escada. Entendeu? É isso aqui. Ficamos aqui, ó. Estamos em Sabará. Aí, praticamente, matou. Cansado. Matou o dia. Matei meu dia. Entendeu? Visitando essas estações em Minas Gerais aqui. Sabará. Entendeu? Fundada em 1891, cara. Só para vocês terem ideia. Antiga pra caramba. Entendeu? É isso aí. Agora eu vou fazer uns retratos, né? Certificar que eu vim aqui mesmo. Que aí, retrato é bom. E meter o pau na... Quem tem que meter nas autoridades, porque isso aqui não poderia ficar assim, não. Na moral mesmo. E ainda está escrito na propriedade DENIT, só que DENIT já não está nem aí. Aí fica aqui, ó. Usuários e outras pessoas usando essa coisa aqui, de repente, para atos ilícitos. Mas essas coisas aí não convém eu ficar falando. Infelizmente, é isso aí. Valeu, turma. Então, ficamos por aqui. Sabará. Valeu. Mais uma vez.